Olha, a imagem peregrina de Santa Luzia vai começar a peregrinação por Mossoró até o dia 30 de novembro. Para marcar o início nesta quinta, tem missa no final da tarde na Catedral. A partir de sexta-feira, dia 29, a imagem de Santa Luzia vai começar a peregrinação missionária em algumas paróquias de Mossoró. Lembrando que outubro é um mês dedicado à missão. A programação com a imagem peregrina, que é carregada por toda Mossoró e também outros municípios, começa nesta quinta na Catedral de Santa Luzia. A imagem original de Santa Luzia fica aqui na Catedral para que os fiéis possam visitá-la. Essa imagem da Santa sai em peregrinação apenas no dia 13 de dezembro, feriado da Santa Padroeira de Mossoró e também dia da procissão. Essa imagem, ela só sai uma vez no dia 13 de dezembro. Ela não sai devido, claro, a gente quer conservá-la, preservá-la, por ser de fato a imagem original que veio de Portugal. Então, por isso, ela não peregrina, ela não sai aqui da Catedral desse espaço. Ela só sai no dia 12 à noite, quando o bispo tira e encaminha para a procissão. Portanto, essa só no dia 13 em que ela peregrina, é a que participa da procissão, encerrando a festa. De acordo com o vigário-geral da Diocese, a peregrinação da imagem de Santa Luzia termina em 30 de novembro. São quase 60 dias de peregrinação. Hoje, portanto, a gente inicia esse grande momento, eu diria o segundo grande momento. O primeiro é as equipes começarem a se formarem, a desenharem a festa e já está acontecendo. Esse segundo momento é a grande preparação, a peregrinação. A gente inicia aqui na Catedral às 5h30 da tarde, com a celebração da Eucaristia. Logo em seguida, já vai para a casa de Dona Edith Souto, que é uma tradição antiga, né? De que a imagem sempre saía para a primeira casa, a casa que fica em frente à Catedral. E a partir dali, então, se inicia essa peregrinação. No próximo final de semana, ela vai ficar aqui em Mossoró, na paróquia de São Paulo, coordenada por Padre Danilo, com toda a equipe, peregrinando e organizando tudo lá. E aí vamos percorrer os bairros, as empresas, as famílias, as cidades vizinhas, para fazer com que realmente esse tempo, até 30 de novembro, nos prepare para vivenciarmos a festa. A Catedral à Catedral